E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som Que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo E nem pude perceber Meteoro de mocinho Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro, meu teu nome Meu estado de parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Juro calado e manda fly Pra um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro, meu teu nome Meu estado de parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro, meu teu nome Meu estado de parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro, meu teu nome Meu estado de parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Banda Raveli E os DJs Leo e David Sucesso E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som Que você me conquistou Me envolvendo Envolvendo, enlouquecendo E nem pude perceber Meteoro, meu teuzinho Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro, meu teu nome Meu estado de parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Não consigo desgrudar Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Junto calado e manda play Dão um show de arrasar Impossível resistir Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro, meu fenômeno Do estado de parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteoro, meu fenômeno Do estado de parar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro, meu fenômeno Do estado de parar Me chama que eu vou Me apaixonar Meteoro que fascina E faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro, meu fenômeno Do estado de parar Me apaixonar Meteoro, meu fenômeno Do estado de parar E faz a gente delirar Essa noite me disseram Que te viram por aí Desfilando a paquera Prontinho pra seduzir Procurei me informar Corri para perguntar De time Lina e Portugal Disseram que isso é normal Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era sapo Me enganei com maciota Essa noite vou Desprezar você Amor Você é amor Vou desprezar você Amor Você é amor Chegou com a cara De mansinho Veio me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabola Eu já tô correndo fora Essa noite vou dançar Com maciota Me espaldar Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era sapo Me enganei com maciota A noite vou Desprezar você Amor Você é amor Vou desprezar você Amor Você é amor Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me der Dizera, vidro se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era sapo Me enganei com maciota A noite vou Desprezar você Amor Você é amor Vou desprezar você Amor Você é amor Vanda Raveli DJs Léo E David É só sucesso Sucesso Essa noite me disseram Que te viram por aí Desfilando a paquera Continua pra seduzir Procurei me informar Corri para Perguntei De Milena Em Portugal Disseram que isso é normal Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era sapo Me enganei com maciota A noite vou Desprezar você Amor Você é amor Vou desprezar você Amor Você é amor Chegou com a cara de mansinho Veio me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabola Eu já tô correndo Bora essa noite Vou dançar com maciota Me espaldar Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era sapo Me enganei com maciota A noite vou Desprezar você Amor Você é amor Vou desprezar você Amor Você é amor Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era sapo Me enganei com maciota A noite vou Desprezar você Amor Você é amor Vou desprezar você Amor Você é amor Esse som é muito louco Diferente é animal A batida é envolvente É especial Vem que a festa é nossa O show é quente É pura emoção É o atração O pitbull detonando O pitbull detonando o coração Detonando o coração Vem gatinho lindo é um pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem Vem gatinho lindo é um pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Chego ao delírio Vem com o pitbull detonando o coração Vem gatinho lindo é um pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Detonando o coração Ele chegou enfurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo é um pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Vanda Raveli E os DJs Léo e David Sucesso Vem gatinho lindo é um pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo é um pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Chego ao delírio Eu enlouqueço com o DJ que manda ver O Dinaldo no comando faz estremecer Só com os sucessos do momento Ele é bração É o atração O pitbull detonando Chego ao delírio Eu enlouqueço com o DJ que manda ver O Dinaldo no comando faz estremecer Só com os sucessos do momento Ele é bração É o atração O pitbull detonando o coração Vem gatinho lindo é um pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Detonando o coração Ele chegou enfurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem gatinho lindo é um pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Detonando o coração Ele chegou enfurecido Ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Entre no embalo desse som Tá gostoso, tá demais Que o Tornado é a sensação Que satisfaz Com a nave de Tomé azul Vou voar na imensidão Tiogo Lima vem pro show Toma impressão Então delira, me pega, me assanha nesse esprega Me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todo em azul Com a nave de Tomé azul Com a nave de Tomé azul Então delira, me pega, me assanha nesse esprega Me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todo em azul Com a nave de Tomé azul E no comando, me arrancou O comando fala pra vocês DJ Robson e DJ Kay Mas o agito eu quero ver enlouquecer Então delira, pega e a sanha nesse esfrega Aperta, envolve nessa festa Eu vejo o céu todinho azul Com a nave de Tomézio Então delira, pega e a sanha nesse esfrega Aperta, envolve nessa festa Eu vejo o céu todinho azul Com a nave de Tomézio Banda Raveli, banda Raveli Me diz, Léo e Bivity Entre no embalo desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é a sensação que satisfaz Com a nave de Tomézio Vou voar na imensidão Diogo Lima, vem pro show, toma impressão Então delira, pega e a sanha nesse esfrega Aperta, envolve nessa festa Eu vejo o céu todinho azul Eu vejo o céu todinho azul Com a nave de Tomézio Então delira, pega e a sanha nesse esfrega Aperta, envolve nessa festa Eu vejo o céu todinho azul Com a nave de Tomézio No comando, fala pra vocês DJ Robson e DJ May Mas o agito eu quero ver Então delira, pega e a sanha nesse esfrega Então delira, pega e a sanha nesse esfrega Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nossa história dependia de você aqui Com o ciborgue O céu do futuro Vejo nosso amor surgir 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 Vem pra cá Se liga nesse som Te arrasar DJ Júnior Vidal que vai te transportar Ciborgue te chamando para viajar Vem pra cá Se liga nesse som Te arrasar DJ Clay Que o veneno vai te transportar Ciborgue te chamando para viajar Eu sentia Nossa história dependia de você Você aqui Com o ciborgue O céu do futuro Vejo nosso amor surgir Eu sentia Nossa história dependia De você aqui Com o ciborgue O céu do futuro Vejo nosso amor surgir Surgir Vanda Raveli DJs Leo E David Só sucesso É sucesso sem parar Como primeiro beijo Aquele choque eletrizante Me apaixonei Conectou meu coração Em sites, internet Home, beijo Seu e-mail Me comuniquei Com o ciborgue Se liga nesse som Te arrasar DJ Júnior Vidal Que vai te transportar Ciborgue te chamando Para viajar Venho pra cá Se liga nesse som Te arrasar DJ Clay Do veneno Vai te transportar Ciborgue te chamando Para viajar Eu sentia Nossa história dependia De você aqui Com o ciborgue O céu do futuro Vejo nosso amor surgir Eu sentia Nossa história dependia De você aqui Com o ciborgue O céu do futuro Vejo nosso amor surgir 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 Uou Ah Rubi na vida o som Mas a pedra vem pra cá Rubi na vida o som Mas a pedra vem pra cá Chega a te pedir mais uma chance Procure outro lance Não preciso de você Não preciso de você Naquele instante Delirante Apaixonante Decolei naquela nave Decidi não mais querer você Eu vi que tava certo Eu vi que tava certo e vou me dar E suas saídinhas com o DJ Jumar Eu vou ser toda safadinha Se fingindo de mocinha Com o dinheiro considerado a detonar Eu juro que a pedra Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Não sou dozela, sou mulher DJ Açaí Agui Faz uma onda diferente E DJ Jumar No estremece com a pegada envolvente Eu vi que tava certo e vou me dar E suas saídinhas com o DJ Jumar Eu vou ser toda safadinha Se fingindo de mocinha Com o dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Banda 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 Raveli Malum Branco DJs Léo e David Simplesmente Isabelense Rubina, vira o som Mas a pedra vem pra cá Rubina, vira o som Mas a pedra vem pra cá Chega a te pedir mais uma chance Procure outro lance Não preciso de você Naquele instante delirante Apaixonante Decolei naquela nave Decidi não mais querer você Eu vi que tava certo em duvidar E suas saídinhas com o DJ Jumar Eu vou ser toda safadinha Se fingindo de mocinha Com o dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Eu sou dozela, sou mulher DJ Açai Aque faz uma onda diferente E DJ Júnior Moreno Estremece com a pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar E suas saídinhas com o DJ Jumar Eu vou ser toda safadinha Se fingindo de mocinha Com o dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando, tô pra enlouquecer Ó lua que ilumina o meu céu e olha por você Mas essa distância desaparecer A noite tá me chamando, posso te esquecer Vou, vou comigo e sonho, vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir, mas vou te esperar Com a nova impassante eu vou dançar DJ e Edson vai arrasar O meu coração que só faz chorar Cobrindo dos teus olhos, meu amor, não posso esquecer Sonho toda noite com o teu prazer Vê se não esquece, eu amo você Guardo aqui no peito essa paixão e posso te afirmar És um homem amado, preciso te ter Impossível esquecer o amor que a gente fez Vou, vou comigo e sonho, vou dançar DJ Chico vai detonar Vou me divertir, mas vou te esperar Com a nova impassante vou dançar DJ e Edson vai arrasar Meu coração que só faz chorar Vanda Raveli e os DJs Léo e Davis Pra se apaixonar Amor da minha vida Essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando, tô pra enlouquecer Ó lua que ilumina o meu céu e olha por você Mas essa distância desaparecer A noite tá me chamando, posso te esquecer Vou, vou comigo e sonho, vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir, mas vou te esperar Com a nova impassante eu vou dançar DJ e Edson vai arrasar O meu coração que só faz chorar O brilho dos teus olhos, meu amor, não posso esquecer Sonho toda noite com o teu prazer Vê se não esquece, eu amo você Guardo aqui no peito essa paixão e posso te afirmar És um homem amado, preciso te ter Impossível esquecer o amor que a gente fez Vou, vou comigo e sonho, vou dançar DJ Chico vai detonar Vou me divertir, mas vou te esperar Com a nova impassante eu vou dançar DJ e Edson vai arrasar Meu coração que só faz chorar Faz tempo, meu amor, que desejo Teu calor, temírio, emoção Sua cama é suspiro, fogo e paixão Maciota light, nosso amor surgiu Envolvida pelo som, você me seduziu Testemunhas dessa história a nos embalar DJ Milene, Portugal, amor está no ar E assim nosso amor se começou E vivo porque respiro esse amor Vem declarar nosso amor Carinho, vem me dar Te espero, vem me amar Corpo a corpo, vou me entregar Sem barreiras para o nosso sonho eternizar Maciota light, nosso amor surgiu Envolvida pelo som, você me seduziu Testemunhas dessa história a nos embalar DJ Milene, Portugal, amor está no ar E assim nosso romance começou E vivo porque respiro esse amor Vem declarar nosso amor Banda Raveli, Banda Raveli DJs, Leo e David Leo e David É sucesso sem parar Faz tempo, meu amor Que desejo, meu calor Temírio, emoção Sua cama é suspiro, fogo e paixão Maciota light, nosso amor surgiu Envolvida pelo som, você me seduziu E seduziu Testemunhas dessa história a nos embalar DJ Milene, Portugal, amor está no ar E assim nosso romance começou E vivo porque respiro esse amor E assim nosso romance começou E vivo porque respiro esse amor Vem declarar nosso amor Carinho Carinho, vem me dar Te espero Te espero Te espero Te espero Vem me amar Corpo a corpo Vou me entregar Sem barreiras para o nosso sonho eternizar Maciota light, nosso amor E assim nosso romance começou Envolvida pelo som, você me seduziu Foi assim meu amor que tudo começou Teu olhar Teu olhar envolvente Ai que bom já chegou Botando pressão Ai que beijo caliente Cedo o som, esse som só me dá prazer Que swing maneiro É demais, bocadão É demais, bocadão Vem de acará Guarani, o guerreiro Guarani, o guerreiro Guerreiro Vou sair pra dançar com o mais querido Do povo brasileiro Vou sair pra dançar com o mais querido E pra detonar Didi Rogério, o solteiro E aí, topim, sei que vai rolar Um amor verdadeiro É demais, bocadão Vem de acará Guarani, o guerreiro Vai, 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 guerreiro Vai, 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 guerreiro Vai, 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 meu guerreiro Vai, 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 guerreiro Vai, 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 guerreiro Vai, 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 meu guerreiro Vai, 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 vai Vanda Raveli, DJs, Léo e David Foi assim meu amor que tudo começou Teu olhar envolvente Ai que bom já chegou botando pressão Ai que beijo caliente Sedução, esse som só me dá prazer Que swing maneiro É demais, bocadão, vem de acará Guarani, o guerreiro Guarani, o guerreiro Vou sair pra dançar com o mais querido Do pobão brasileiro DJ Rodrigo, Renato e pra detonar DJ Rogério, o solteiro E aí do fim, sei que vai rolar Um amor verdadeiro É demais, bocadão, vem de acará Guarani, o guerreiro Vai, 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 vai Vai, vai Meu guerreiro Vai, vai, vai Meu guerreiro! Vai, guerreiro, vai, vai Vai, 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 vai Vai, guerreiro, vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu guerreiro! Vai, guerreiro, vai, vai, vai E no embalo dessa turma eu curto som Fazendo essa equipe, ela é trombombe esse salão Nossa energia faz o clima, você vai gostar Toma que toma com super forte, na hora e vem pra cá Manda Raveli, DJs, Léo e David Simplesmente Zabelense Tira onde vem pra cá Equipe Eletro Olha que festa mais agitada Eu não vou dar mancada, vou cair na zaração Fechão, tá estourando o clima, agora tá fervendo Já estou enlouquecendo, mas não vou ficar na mão Hoje eu vou dançar, me divertir com a equipe Eletro Mas o FC vem me acompanhar, vamos comandar Equipe Eletro Equipe Eletro, Equipe Eletro faz o S aí Equipe Eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe Eletro é Benevides pra você suar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Equipe Eletro, Equipe Eletro faz o S aí Equipe Eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe Eletro é Benevides pra você suar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Olha que festa mais agitada Eu não vou dar mancada, vou cair na zaração Tá estourando, tá estourando o clima, agora tá fervendo Já estou enlouquecendo, mas não vou ficar na mão Hoje eu vou dançar, me divertir com a equipe Eletro Mas o FC vem me acompanhar, vamos comandar Equipe Eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe Eletro é Benevides pra você suar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Equipe Eletro, Equipe Eletro faz o S aí Equipe Eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe Eletro é Benevides pra você suar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Equipe Eletro, Equipe Eletro faz o S aí Equipe Eletro é quem comanda, vem se divertir Equipe Eletro é Benevides pra você suar Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Equipe Eletro, Equipe Eletro faz o S aí Equipe Eletro é quem comanda, vem se divertir 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 Toma que toma com super forte, tira a onda e vem pra cá Gosto da batida que envolve mais dançar Estremece o meu corpo, não agito sem parar Que som magnífico tocou meu coração É o seu maçom, transmitindo emoção Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Eu quero enlouquecer com esse frio de arrasar Com o Didi Rogério, Ademir e Didi Zilma Que som magnífico tocou meu coração É o seu maçom, transmitindo emoção Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Manda Raveli, e os DJs, Léo e Baby É tudo de bom Gosto da batida que envolve, faz dançar Estremece o meu corpo, agito sem parar Que som magnífico tocou meu coração É o seu maçom, transmitindo emoção Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Eu quero enlouquecer com esse trio de arrasar Onde diz Rogério, Ademir e diz Zilma Que som magnífico tocou meu coração É o seu maçom, transmitindo emoção É o seu maçom, transmitindo emoção Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Ai que magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Ai que diferente, esse som é bom demais Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Magnífico a batida satisfaz Vai que eu quero mais, toca eu quero mais Meu amor, tô te esperando pra sair e arrasar Que versão que contagia o imbatível do Pará Quando a noite começar, não tem hora pra acabar Ele vende a Nanideua e o Brasil vai conquistar E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar E vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago, no comando eu vou dançar E aí galera, vem pra cá, que a festa vai começar O agito dessa noite, eu não paro de dançar Vou curtir com meu amor, que é pura emoção Vou curtir com esse som, que detonou no coração E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago, no comando eu vou dançar E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago, no comando eu vou dançar Vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago, no comando eu vou dançar Vanda Raveli e os DJs Léo e Bate Sucesso Meu amor, tô te esperando pra sair e arrasar Que versão que contagia o imbatível do Pará Quando a noite começar, não tem hora pra acabar Vem pra Detona, o imbatível do Pará E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar E vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago, no comando eu vou dançar E aí galera, vem pra cá, que a festa vai começar No agito dessa noite, eu não paro de dançar Vou curtir com meu amor, que é pura emoção Vou curtir com esse som, que detonou no coração E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago, no comando eu vou dançar E vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago, no comando eu vou dançar Vem pra Detona, o imbatível do Pará Que versão que contagia a noite inteira sem parar Vem pra Detona, o imbatível do Pará DJ Bill e DJ Dago, no comando eu vou dançar Alô, eu sou a Paula Paula, quem é que linda? Banda, 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 banda Raveli DJs Léo e David, simplesmente Zabelense Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Eu sou bem safadinha, pode crer Se você quiser me encontrar Só ligar pra gente programar Vou pra fontes, pedro louca Vai, mas só se for agora É que a gente pode relaxar Vou no outro sonho e vem pra remexer Mexe, remexe com chupa, pau e manda ver Vou no outro sonho e vem pra remexer 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 A revelação sonora feita pra você Feita pra você Vou no outro sonho e vem pra remexer 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 A revelação sonora feita pra você Fora o outro sonho e vem pra remexer Remexe, remexe com chupa, pau e manda ver Fora o outro sonho e vem pra remexer A revelação sonora feita pra você Banda Revele Leo e David A nova onda do Pará Quem é que liga? Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Eu nasci pra te dar prazer Eu sou bem safadinha, pode crer Se você quiser me encontrar Só liga pra gente programar Não dá fonte, espero louca Vai, mas só se for agora Vai que a gente pode relaxar Vou no outro sonho e vem pra remexer Mexe, remexe com chupa, pau e manda ver Vou no outro sonho e vem pra remexer A revelação sonora feita pra você Vou no outro sonho e vem pra remexer Mexe, remexe com chupa, pau e manda ver Vou no outro sonho e vem pra remexer A revelação sonora feita pra você Com o DJ metal fez, é muita curtição Com o DJ de ultrapiração Todo o Brasil comanda pestear É melação sonora Vai que a gente pode relaxar Todo o outro sonho vem pra arrefecher Mexe, remexe com chupa, pau e manda ver Todo o outro sonho vem pra arrefecher A revelação sonora feita pra você Todo o outro sonho vem pra arrefecher Mexe, remexe com chupa, pau e manda ver Todo o outro sonho vem pra arrefecher A revelação sonora feita pra você 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 Banda, 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 banda Raveli DJs, Léo e David Simplesmente Isabelense Num passeio no espaço, escutando o pancadão Conheci o intergaláctico, Saturno, que pressão Ouvindo o som do universo Eu usei o seu anel Pra fazer um casamento bem romântico no céu E a nossa história Que inspirou Saturno inspirou Todos os astros Fazendo amor Que nada vai nos separar DJ Danilo dá um show, só tudo vai brilhar Que nada vai nos separar Dançando nessa festa, tem galáctico, vai comandar Que nada vai nos separar DJ Danilo dá um show, só tudo vai brilhar Que nada vai nos separar Dançando nessa festa, tem galáctico, vai comandar E a nossa história Que inspirou Saturno inspirou Todos os astros Fazendo amor Que nada vai nos separar DJ Danilo dá um show, só tudo vai brilhar Que nada vai nos separar Dançando nessa festa, tem galáctico, vai comandar O meu band da Raveli DJs, Léo e David Envolvendo você É tudo de bom No passeio no espaço, escutando o cantadão Conheci o intergaláctico, sabo no que pressão Ouvindo o som do universo, eu usei o seu anel Pra fazer um casamento bem romântico no céu E a nossa história Que inspirou Saturno inspirou Todos os astros Fazendo amor Oh, 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 oh E nada vai nos separar DJ Danilo dá um show, só tudo vai brilhar E nada vai nos separar Dançando nessa festa, tem galáctico, vai comandar E nada vai nos separar DJ Danilo dá um show, só tudo vai brilhar E nada vai nos separar Dançando nessa festa, tem galáctico, vai comandar E a nossa história E a nossa história Que inspirou Saturno inspirou Todos os astros Fazendo amor Oh, 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 oh E nada vai nos separar DJ Danilo dá um show, só tudo vai brilhar E nada vai nos separar Dançando nessa festa, tem galáctico, vai comandar Comandar, comandar Uh, 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 super fenômeno Uh, 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 panta na pele Envolvendo você Envolvendo você Quem é que liga? Eu amei desde o momento em que te vi Sendo as mensagens do mapa do Maranhão Super fenômeno que arrasta a multidão Minha carretinha do sucesso, a sensação É tão gostoso ouvir o DJ Israel Com o DJ Chiquinho, pancadão a detonar São os DJs considerados do mapa Galera, delira, agita O som já não vai rolar E faz o S, tome pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, tome pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Faz o S, tome pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, tome pancadão Essa carretinha conquistou meu coração É tão gostoso ouvir o DJ Israel Com o DJ Chiquinho, pancadão a detonar São os DJs considerados do mapa Galera, delira, agita O som já não vai rolar E faz o S, tome pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, tome pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Faz o S, tome pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, tome pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Panta Raveli, envolvendo você Super fenômeno Me amei desde o momento em que te vi Fazendo as mensagens do mapa do Maranhão Super fenômeno que arrasta a multidão Minha carretinha do sucesso, a sensação É tão gostoso ouvir o DJ Israel Com o DJ Chiquinho, pancadão a detonar São os DJs considerados do mapa Galera, delira, agita O som já não vai rolar E faz o S, tome pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, tome pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Faz o S, tome pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, tome pancadão Essa carretinha conquistou meu coração É tão gostoso ouvir o DJ Israel Com o DJ Chiquinho, pancadão a detonar São os DJs considerados do mapa Galera, delira, agita O som já não vai rolar E faz o S, tome pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, tome pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Faz o S, tome pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, tome pancadão Essa carretinha conquistou meu coração E faz o S, tome pancadão Quando eles focam, não tem pra ninguém então Faz o S, tome pancadão Essa carretinha conquistou meu coração Faz o S, tome pancadão Quando eles focam não tem pra ninguém então Mas eu tome pro cadão Essa carretinha conquistou meu coração Vem se ligar na batida, se ligar no movimento Sente a fúria desse som enlouquecendo Ele veio de a cara, é a batida do momento Com a fúria desse som eu não aguento Vem se ligar na batida, se ligar no movimento Sente a fúria desse som enlouquecendo Ele veio de a cara, é a batida do momento Com a fúria desse som eu não aguento Faz o F, faz o F, furacão negro Vem que é pura adrenalina, fico tonta de desejo E com o Didi Jorginho, espremesso Didi Sábio agitando, é a pressão que tá rolando Sente a fúria desse som, furacão negro Vem que é pura adrenalina, fico tonta de desejo E com o Didi Jorginho, espremesso Didi Sábio agitando, é a pressão que tá rolando Sente a fúria desse som, furacão negro Furacão negro Furacão negro Faz o F, faz o F, furacão negro Faz o F, faz o F, furacão negro Faz o F, faz o F, furacão negro Vanda, Raveli, e os DJs, Léo e Beide Vem se liga na batida, se liga no movimento Sente a fúria desse som enlouquecendo Ele veio de a cara, é a batida do momento Com a fúria desse som eu não aguento Vem se liga na batida, se liga no movimento Sente a fúria desse som enlouquecendo Ele veio de a cara, é a batida do momento Com a fúria desse som eu não aguento Faz o F, faz o F, faz o F, furacão negro 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 Vem que é pura adrenalina, fico tonta de desejo E com o Didi Jorginho estremeço DJ sábio agitando, a pressão que tá rolando Sente a fúria desse som, fura com medo Vem que é pura adrenalina, fico tonta de desejo E com o Didi Jorginho estremeço DJ sábio agitando, a pressão que tá rolando Sente a fúria desse som, fura com medo Fura com medo Fura com medo Faz o F, faz o F, fura com medo Faz o F, faz o F, fura com medo Faz o F, faz o F, buracão negro Faz o F, faz o F, buracão negro Eu quero ver vai a rua Hoje o bicho vai pegar É dois na frente, dois atrás É que tá bom pra namorar Todo dia, equipe 22 cai na folia Muita cerveja e putaria Pagaceira e curtição E todo mundo vai Bota o dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Vai, 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 vai Equipe 22 faz a galera enlouquecer Chama a Gorete no arinete pra mexer Petalha super pop faz a pedra do rubi Que eu já tô louco e quero louco pra sair Equipe 22 faz a galera enlouquecer Chama a Gorete no arinete pra mexer Com príncipe negra, tribo do Tupinambá Que eu tô louquinho e hoje a paia vai voar Vai, bota o dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Vai, 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 vai Bota o dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Banda Raveli, DJs, Léo e David Envolvendo você Banda, 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 banda Raveli DJs, Léo e David Simplesmente Zabelense Todo dia Equipe 22 cai na folia Muita cerveja e putaria Pagaceira e curtição Pagaceira e curtição E todo mundo vai Bota o dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Vai, 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 vai Equipe 22 faz a galera enlouquecer Chama a Gorete, marinete pra mexer Metralha super pop, faz a pedra do rubi Que eu já tô louco e quero louco pra sair Equipe 22 faz a galera enlouquecer Chama a Gorete, marinete pra mexer Com o príncipe negro, a tribo do Tupinambá Que eu tô louquinho e hoje a baia vai voar Vai, bota o dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Vai, vai, vai Vai, bota o dedinho na boquinha, vai Coroa ou mocinha, pipa ou rapaz Levanta a mão pro céu nesse agito, vai Manda, 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 manda Raveli, a J's Léo e David Juro nada mais pra continuar Você que quis assim, não soube me amar Vacilos acontecem, mas você errou Pensou que o tempo todo eu podia perdoar Sinto falta desse amor Mas não volto atrás, você já sabe como eu sou E não dá pra disfarçar Equipe tubarão me conquistou, não vou chorar Eu não vou mais chorar Outra mão vou me entregar Eu não vou mais chorar Estou no lugar certo, agite e condição Não sou um automotivo da equipe tubarão Eu vou partir pra outra, eu vou pra zaração Pois sei que nessa equipe não entra vacilão Sinto falta desse amor Mas não volto atrás, você já sabe como eu sou E não dá pra disfarçar Equipe tubarão me conquistou, não vou chorar Eu não vou mais chorar Outra mão vou me entregar Eu não vou mais chorar 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 Outra mão vou me entregar Eu não vou mais chorar Banda Raveli, DJs, Léo e David Envolvendo você É sucesso sem parar Juro nada mais pra continuar Você que quis assim, não soube me amar Bacilos acontecem, mas você errou Pensou que o tempo todo eu podia perdoar Sinto falta desse amor Mas não volto atrás, você já sabe como eu sou E não dá pra disfarçar Equipe tubarão me conquistou, não vou chorar Eu não vou mais chorar Outra mão vou me entregar Eu não vou mais chorar Estou no lugar certo, agita e condição O som automotivo da equipe tubarão Eu vou partir pra outra, eu vou pra zaração Pois sei que nessa equipe não entra vacilão Sinto falta desse amor Mas não volto atrás, você já sabe como eu sou E não dá pra disfarçar Equipe tubarão me conquistou, não vou chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Outra mão vou me entregar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou enxergar, eu não vou mais chorar